Hora certa, agora são 12 horas e 18 minutos aqui no programa Agora, o programa da comunidade. Você acompanhando as informações, acompanhando, já fomos em Parintins, já voltamos e agora o assunto é esporte. Sabe por quê? Porque quem chega na área é o Amifadu, o homem que nunca sai do pódio. Roda a vinheta. Olá, amigo torcedor, está no nosso quadro Pódio aqui dentro do programa Agora e hoje falaremos de corrida e também de futebol. As meninas do Iranduba estão a todo vapor treinando e nem a chuva espantou o treino, nem atrapalhou o treino. Elas vão enfrentar na próxima quarta-feira a equipe do São José lá na Arena da Amazônia. Vamos conferir. Nem mesmo com a chuva elas tiveram folga no sábado. Duas meninas do time de Iranduba treinaram nesse campo na Aparecida Centro de Manaus. Foi um treino puxado e fazer gol era o principal desejo por aqui. O time disputa o Campeonato Brasileiro, amarga a lanterna da chave e volta a encarar o São José de São Paulo quarta-feira que vem. A equipe está motivada, a gente tem que mudar a nossa postura, voltar a equipe vencedora e buscar a nossa classificação, porque isso só depende de nós ainda. Sâmia é um dos desfalques. Contra o Flamengo se machucou e vai ficar fora. Tentar ajudar de alguma forma, nem que seja lá de fora, até para não cometer os erros, principalmente nos jogos. A equipe que chegou a liderar o grupo na primeira fase ainda acredita na classificação. A gente sabe que nossa classificação ficou um pouco mais complicada, mas ainda dá para classificar. Então a gente tem que correr atrás do prejuízo. Treinar na chuva, treinar com dor. Vai ter que, de um jeito ou de outro, a gente vai ter que trabalhar para chegar bem no jogo. A pressão é grande. Nathalie até se aborreceu em campo e saiu machucada. Só uma dozinha, até quarta-feira dá para recuperar. Ela é a artilheira do time com quatro gols e foi a primeira mulher a fazer um gol na Arena da Amazônia. O jogo vai ser aqui de novo, às oito da noite de quarta-feira. Ok, um jogão aí na quarta-feira. E conosco aqui o William D'Angelo, especialista em esporte. William D'Angelo, ainda há chance para as meninas do Uranduba buscar essa classificação, não é isso? Exatamente, Amir Fadu, na próxima quarta-feira, enfrentando a forte equipe do São José. É a equipe que foi campeã do mundo, fez um bom resultado lá em São Paulo, mas agora a equipe do Uranduba precisa fazer esse bom resultado. E lembrando que o segundo jogo, jogando logo em seguida, é contra a equipe do Flamengo do Rio de Janeiro para, no final, fazer o último jogo contra o Corinthians em São Paulo. Certo, você arriscaria um placar para essa partida de quarta-feira? A equipe do Uranduba tem que vir de forma ofensiva, fazer um bom resultado. Eu acho que uma vitória simples já dá aí uma respiração muito boa para a equipe do Uranduba, já visando aí o próximo jogo contra a equipe do Flamengo do Rio de Janeiro. Tá certo, vamos torcer então, William D'Angelo. Eu espero que na quinta-feira, quando a gente retornar, você traga comentários com boas informações, né? Exatamente, e já convidando o torcedor amazonense para comparecer no próximo jogo, na quarta-feira, a partir das 20 horas, na Arena da Amazônia, todo mundo aí torcendo para a equipe do Uranduba. Tá certo, convite feito então. Você está convidado, quarta-feira, a equipe do pódio também estará lá. O assunto agora é corrida. Está conosco aqui a equipe da Amazon Hunters, professor Dirley D'Angelo e toda a equipe também que corre aqui. Professor, seja bem-vindo ao quadro pódio. Você possui essa equipe, eu queria que você falasse um pouquinho há quanto tempo existe, como funciona para quem quiser participar da Amazon Hunters. Boa tarde a todos. O Amazon Hunters já está existindo há uns dois anos, né? A gente fundou ele já 14 de janeiro de 2014. E a gente trabalha toda terça e quinta lá no CCU do Parque 10, né? Dentro do parque, lá dentro do Parque 10, né? Do CCU. E aos sábados lá na UFAM. Certo. Você é D'Angelo, mas não é parente do William não, né? Não, não, não. Sou parente não. Eu estou sabendo que o dele é o nome dele, né? E o meu é sobrenome. Ah, o sobrenome, está certo. Professor, e as competições que tem pela frente aí? A equipe está preparada, vocês têm competição no Rio de Janeiro, também no estado de Roraima, né? Conta um pouco para a gente aí, para o telespectador, a preparação da Amazon Hunters para essas competições. É verdade. A gente está se preparando para várias corridas, né? Não só no Rio e nem em Roraima, mas aqui em Manaus também, né? A gente não pode deixar de participar das nossas atividades aqui. Domingo agora a gente tem uma corrida na ponte, né? Saindo do Rio Negro, lá do Iranduba, atravessa a ponte e depois volta. Percurso de 5 e 10 quilômetros, que é o TR, da corrida do TRT. Aí, na outra semana, dia 21, corrida Tiradentes. Aí a gente vai começar a pensar na corrida do Rio de Janeiro, que são três corridas em uma, né? Maratona do Rio, meia maratona e a family. Certo. E a presença feminina também na equipe, né? Eu queria falar rapidamente com a Priscila. Priscila, como é que é o professor, assim, cobrando a cobrança dos treinos? Ele pega pesado mesmo, como ele fala? O Dirley, ele até pega leve com a gente. O treino é um treino muito gostoso. A equipe é uma equipe muito família. A gente até deixa o convite para a população, né? Que quiser ingressar, que quiser uma qualidade de vida. O Dirley é uma pessoa, assim, sensacional. E é muito bom fazer parte dessa equipe. Os benefícios que a corrida traz, comparado aos demais esportes, a corrida é a curto prazo. Isso é o que todo mundo espera, o que todo mundo quer. Então, o Dirley, ele pega leve, é um ótimo professor. Os exercícios são intensos. Não é porque você está do lado dele, não, né? Não, de jeito nenhum. Os exercícios são intensos, mas nada que ninguém não possa fazer. É muito bom. Certo. Queria falar com a colega agora. Você também vai participar das competições fora de Manaus? Sim, sempre correndo e correndo muito. Certo. E qual é a categoria que você participa? 40, 47, né? E faço 10, faço 15 e agora no Rio vou fazer 21. Primeiro 21 no Rio de Janeiro. Certo. Que bacana. O professor trouxe uma camisa, né, pra gente sortear. Não é isso? É uma camisa baby look, o sexo feminino. Tá certo. A gente vai sortear pros... Pro WhatsApp, não é isso, diretor? No WhatsApp, então, tá passando no vídeo agora o WhatsApp. Você coloca lá a sua mensagem. Eu quero ganhar a camisa da Amazon Hunters. E o diretor vai fazer o sorteio. Tá certo? Professor Dirley, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente deseja boa sorte pra Amazon Hunters, tá certo? E deixa o seu convite aí pra quem ainda não pratica corrida, que pratique. É, corrida é o seguinte. No começo é um pouco dolorido, realmente, mas é um estágio que passa, né? Aí depois, quando você consegue melhorar seu condicionamento, é uma atividade muito prazerosa. E outra coisa, não é caro. É uma atividade barata demais, né? Do esporte, fazer esporte é difícil, é caro. Tem esporte muito caro, mas é uma corrida não. Tá certo, tá dado o recado. O pad de tênis resolve tudo. Tá certo, tá vendo, diretor? É isso aí, então. Esporte super barato. Muito bem, a gente fica por aqui. O próximo encontro na quinta-feira, aqui mesmo, no Agora. Tchau! Valeu, então, pela dica. São 12 horas e 27 minutos. Bom, eu digo, posso dizer pra você, dedicado, que eu também faço as minhas corridinhas no final de semana, né? Pra manter a forma. Valeu, Ami, valeu pela dica mesmo aí, pras pessoas que gostam de praticar Ami. Emi, 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 Emi. É isso. Pela vez eu erro o nome dele, porque eu confundo com o meu vizinho. É Emi. 12 e 27, a Márcia Lasmar tem uma dica pra gente. Vamos ver. Deixa comigo, Volta. Mas antes de dar a dica, eu quero falar com você que tem do outro lado, que tá sem namorado, sem o teu atual, uma gêmea, sem teu par ideal. Manda sua foto pro 991537959 pra participar do Agora Vai, que a gente tá só esperando a sua foto aqui pelo nosso WhatsApp 991537959. Enquanto você manda sua foto, eu vou te dar aquela dica. Vamos falar do ômega 3? Já tá mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Tá esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que tomou precisa tomar o ômega 3? Experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. O ômega 3, só o da Divicon Pharma. Walter, é contigo. Valeu, Massinha Lasmar, valeu pela dica. Agora são 12 horas e 29 minutos. Vamos falar de comunidade e é o seguinte. A nossa equipe volta ao Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus, para falar sobre problemas. A Priscila Gama já está aqui na tela. Olá, Priscila. Muito bom dia para você. Bom dia para você, Walter. Bom dia, Márcia. E a todos que acompanham o programa agora. Olha, nós voltamos aqui na comunidade Luiz Otávio, no Monte das Oliveiras, porque a população aqui voltou a reclamar dos problemas de infraestrutura. Nessa rua aqui, onde eu estou, é a rua Jesus Me Deu, que cruza com a rua Boas Novas. Essas duas ruas são uma das muitas outras que este bairro aqui sofre com problema de asfalto. Olha só, eu vou pedir para o nosso repórter Rui, repórter cinematográfico, mostrar a dificuldade que a população enfrenta em ter que subir essas ruas, né? Nessas condições. Agora, imagina você, se nesse clima de sol, de verão, já é difícil, imagina quando chove. Vamos tentar falar aqui com esse morador. Bom dia, como que é o seu nome? José. Seu José, a gente está vendo que o sol está bem suado aí, foi difícil subir essa ladeira e as condições não permitem também. É péssimo, as condições são péssimas aqui. Deixa um pouquinho, comentar aqui embaixo que você vê aqui, as condições aqui. Pode vir aqui. Olha só, Márcia, olha só a dificuldade. Vamos ficar até aqui mesmo, né? Olha só, porque o senhor mora aqui há quanto tempo? É? O senhor mora aqui há quanto tempo? 20 anos. Nesses 20 anos, o senhor viu alguma melhoria na infraestrutura? Aquele não melhora nada aqui, só piora aqui. Quando chove, é muito difícil passar por essas ruas? Muito difícil, muito difícil. O senhor já enfrentou algum tipo de problema, dificuldade? Já caiu, estou com problema no joelho aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, caiu, entendeu? Olha só, Márcia, esse aqui é um dos moradores que reclamam por conta dessas condições e eu estava conversando mais cedo, antes da gente entrar, fazer entrada ao vivo, e eles contam que ano passado a nossa equipe de reportagem esteve aqui no local, foi em outubro do ano passado. Nós cobramos aí esses problemas de infraestrutura, o distrito de obras esteve aqui no local, fez a raspagem do asfalto, olha só. Dá pra observar aqui, né, eles fizeram a raspagem aí do asfalto, mas as obras ficaram pela metade. E pra falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o morador Cristiano Bruce, que foi quem fez a denúncia. Seu Cristiano, bom dia, faça favor aqui, conta pra gente, dá informação pra esse telespectador que tá acompanhando o programa. Nada mudou de lá pra cá, eles só fizeram mesmo a raspagem do asfalto, por aí ficou. Isso mesmo, boa tarde. Eles vieram daqui dizendo que é um pacote de obra. Aí eles vieram com a máquina tudo, rasparam aqui, deixaram só barro, só barro, não fizeram a limpeza. Aí demoraram uma semana, fizeram a limpeza, mas não voltaram. Aqui em cima, pode ver, tem um montinho de barro ali ainda que eles deixaram. Aí rasparam essa parte aqui, essa aqui, ó. Antes, tava já tampado que a população aqui botou o cascalho pra gente, né, passar... Ou seja, não adiantou nada. Adiantou nada. Rapaz, aqui tem carro, eu tenho moto, aqui tem moto. Eu já caí aqui umas duas vezes. Que choveu, aí deslizou num barro. Aí ficou essas condições, não voltaram mais, não deram resposta. Aí ficaram por isso. Muito obrigada, seu Cristiano. Olha, Valter e Márcia, nós tínhamos preparado aí várias, né, pessoas pra falar sobre esses problemas. O Cristiano falou aqui do problema de asfalto. Também tem a reclamação aí que ele não entra nessas ruas por conta dessas condições. Não tem aí a coleta diária do lixo. E aí os moradores enfrentam também dificuldades por isso. O transporte público é outro problema. O ponto de ônibus mais próximo aqui fica mais ou menos a 20 metros. É muito longe. E ter que andar por essas ruas fica ainda mais difícil. Agora, pra encerrar o assunto, tem um morador ali que separou ali as notas do pagamento da primeira parcela do IPTU. Mas não adianta, né? Vocês estão em dia, mas vocês não conseguem ver o retorno desse investimento. É, a gente não consegue. Olha, as contas chegam todo ano, chega o IPTU, chega. Eu já paguei a primeira cota aqui, como vocês veem. Então, vou pagar a segunda agora esse mês já. Mas a benfeitoria, a infraestrutura da rua, ninguém encontra, não tem. Entendeu? Então, a gente pede aí uma ajuda do poder público para que venha olhar para a nossa comunidade, venha olhar para a nossa rua. Nós estamos mesmo abandonados, esquecidos pelo poder público, pela prefeitura de Manaus. Muito obrigada. Esse foi o Sérgio Lima, morador aqui da comunidade Luiz Otávio. A casa dele é bem aqui na esquina, viu? Então, a gente espera, claro, que esses pedidos sejam ativos. Tanto o problema de infraestrutura, quanto coleta de lixo e o transporte público. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Priscila Gama. Olha só, chama atenção aqui para o morador. Falou que até um jacaré apareceu nessa rua. Eu acredito que até o jacaré escorregou ali na lama. Não tem condições de subir mesmo, sendo um bicho que anda de quatro patas, né? Estão aí as dificuldades dos moradores que enfrentam aí nessa rua sem infraestrutura. E a nossa equipe, lembrando que a nossa equipe já esteve lá o ano passado. E mais uma vez, está aí mostrando essas dificuldades. Nós recebemos uma informação da Seminf, né? Dizendo o distrito de obra daquela região ali. Só me lembra aí, diretor, por gentileza, dessa informação que chegou agora. Lá do Monte das Oliveiras já estão trabalhando na área. E vão enviar, vão mandar um técnico averiguar essa situação. Vou dizer aqui, mais uma vez, tá bom? E é o seguinte, a nossa equipe vai estar de prontidão para verificar, vai mostrar essas dificuldades aí. Caso não apareça novamente, eu peço aos moradores que entrem em contato com o nosso programa, que nós vamos novamente lá mostrar essas dificuldades. Vamos mudar de assunto? São 12 horas e 35 minutos. Agora eu falei bom dia, mas já é boa tarde, né? Bom almoço para você que acompanha o programa da comunidade. Sabe por quê? Tem uma dica aí da Massinha Lasmar. Vai lá, vai lá, Massinha. Joga para mim, volta, mas antes de eu dar a dica, eu quero falar com a Dona Jesus. Dona Jesus, um grande beijo para a senhora. A Dona Jesus é a nossa digníssima aqui do seu Carlinhos. Quero mandar um beijo para a senhora. Estou esperando o meu bolo de macaxeira ainda, viu? Falar em bolo de macaxeira, eu quero falar com você que está aí do outro lado, que come muito, não malha, está com aquele pneuzinho, aquela gordura localizada. Presta atenção na dica que eu vou te dar. Diga adeus para a gordura localizada com imecap e redutor de medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Ah, eu estava muito incomodada com a minha barriga. Mesmo fazendo atividade física e comendo de forma saudável, os pneuzinhos não saiam daqui. Até que uma colega me falou do imecap e redutor. Aí passei a tomar as cápsulas, usar o creme, agora sim. Agora estou feliz com a minha barriguinha e continuo usando imecap e redutor. Viu só? Imecap e redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap e redutor de medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o imecap e redutor de medidas. O imecap e redutor está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas logarias. exangélica e forma bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecap e redutor de medidas tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma. Walter, é contigo? Valeu, dona de casa, sem perder a hora. São 12h36 e a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem agora premiado. Aguarde, só um instante. Obrigado.